Oi pessoal, eu já cheguei em casa, bateu aquela fome e eu vou fazer aquele macarrão à carbonara. Hoje vai ser com macarrão integral, aqui já está meu espaguete integral que eu vou para cozinhar. E já também coloquei as gemas, o parmesão, a pimenta, já está tudo no esquema aqui. E para finalizar o meu macarrão eu vou usar aquele azeite delicioso, que é o azeite mediterrâneo. Meu macarrão vai ficar fantástico. Música 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 Esses pratos não podem faltar um azeite e parmesão. Agora eu vou passar bem. Música